Que eu tô trampando e hoje tá maluco Mas só penso na nega velha lá em casa me esperando Ainda moramos de aluguel Mas dois somando fica fácil pra goma tá levantando Sou motoboy e ela manicure E as vezes eu trampo no Uber pra sempre tá ajudando Chegou em casa a comida é fresquinha Já vou temperar a salada que a mistura tá fritando Pega a andolina, dona Maria E já avisa aí tia Amanhã eu vou pagar Reza o Pai Nosso de olhos fechados E pede pra Deus obrigado por esse belo jantar Agora nega olha aqui pra mim, pra mim Que eu já tô olhando pra você Guarda na mente e no seu coração Palavras e canção que eu venho lhe dizer Oh bebê, jamais vou te abandonar Nem penso em te esquecer Se você quiser vazar Aí já é com você Eu sei que tu quer ficar Eu sei que tu vai me entender Tô na rua pra trampar Tô na rua pra trampar Mas tô pensando em você Beber É um a zero pro DJ Choro porra Respeita É um a zero pro DJ Choro porra Mas só penso na nega velha lá em casa me esperando Ainda moramos de aluguel Mas dois somando fica fácil pra goma tá levantando Sou motoboy e ela manicure E às vezes eu trampo no Uber pra sempre tá ajudando Chego em casa a comida é fresquinha Já vou temperar salada que a mistura tá fritando Pega um dólar e na dona Maria E já avisa aí tia Amanhã eu vou pagar Reza o Pai Nosso de olhos fechados E pede pra Deus obrigado por esse belo jantar Agora nega olha aqui pra mim, pra mim Que eu já tô olhando pra você Guarda na mente e no seu coração Palavras e canção que eu venho lhe dizer Oh baby, jamais vou te abandonar Nem penso em te esquecer Se você quiser vazar Aí já é com você Eu sei que tu quer ficar Eu sei que tu vai me deter Tô na rua pra trampar Mas tô pensando em você, baby Jamais vou te abandonar Nem penso em te esquecer Se você quiser vazar Aí já é com você, baby Eu sei que tu quer ficar Eu sei que tu vai me deter Tô na rua pra trampar Mas tô pensando em você Tô na rua pra trampar Mas tô pensando em você, baby É um a zero pro DJ Chulo, porra Respeita Pai, 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 Pai Obrigado.